O Muro é um mês da arte urbana em Lisboa. De 25 a 28, a cidade volta a acolher o Muro Festival de Arte Urbana de Lisboa, no contexto da Lisboa, capital ibero-americana da cultura, 2017. E desta vez, em Marvila, em contagem decrescente e partindo do pressuposto de converter os muros num ponto de união entre as pessoas, o muro foi apresentado na biblioteca da freguesia que este ano o vai receber. Cidade sem muros nem ameias, gente igual por dentro e gente igual por fora. É com este sentido que nós trabalhamos na Câmara Municipal de Lisboa, no plano da habitação, no plano da cultura, no plano da educação. É, acima de tudo, esta forma transversal com que nós gostamos de trabalhar e que, acima de tudo, gostamos de transmitir a todos e a todas que connosco fazem cidade. Estamos no ano em que Lisboa é a capital ibero-americana da cultura e como é que nós podemos pensar todos estes projetos e toda a nossa capacidade de criação artística e de expressão artística de uma forma simultaneamente local e global. E, portanto, o desafio da capital é esse, como é que nós, Lisboa, e nos nossos bairros, com as nossas diferentes populações mais populares, mais eruditas, nós olhamos para este espaço da Iberoamérica e como é que transportamos para o nosso cotidiano e reinventamos em cada uma destas manifestações aquilo que foi o passado e que é o presente dessa relação. No dia 2 de maio será lançado o site do festival, que para além da programação irá incluir um muro digital com cerca de 3.100 quilómetros, onde todos poderão deixar a sua marca.